A proposta de valor nossa é ofertar um produto para a linha infantil, até 18 meses, 2 anos de idade, onde ela traga ingredientes orgânicos e elimine os problemas que você tem das mães terem culpa, a sensação de culpa e alimentarem seus filhos nessa idade com produtos que tragam algumas toxinas que sejam nocivas à saúde da criança. Qual que é o investimento que você está pleiteando e você vai aplicar esse investimento como? A gente está pleiteando por volta de 1 milhão e 300 mil reais e 50% desse total investimento é para capital de giro, o restante está na montagem da fábrica e em marketing vendas. A gente está pleiteando por volta de 1 milhão e 30 mil reais e 50 mil reais e 50 mil reais. A gente está pleiteando por volta de 1 milhão e 50 mil reais e 50 mil reais e 50 mil reais. O que é isso?